Meu nome é Terezinha Brito, tenho 83 anos e há 25 anos eu moro sozinha. Desde o ano passado eu participo do programa Televida da Prefeitura de Santos. Funciona 24 horas. Desde o meu livre-guardo eu caio no banheiro, eu já aperto alguém vir me socorrer. Melhorou porque eu tenho mais confiança, né? Na hora que precisar tem quem acorde a gente. Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos. Legenda por Sônia Ruberti